Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e hoje venho mais uma vez vos apresentar um vídeo. Desta feita, a temática será Como identificar os machos das fêmeas nos Canários. Um tema muito relevante que muita gente tem dúvidas, nomeadamente os criadores iniciantes. Fiquem até ao final do vídeo, pois no final do vídeo eu irei indicar quais são os 5 fatores para nós conseguirmos detectar os machos das fêmeas. São 5 os fatores que nos podem ajudar a distinguir um canário macho de uma canária fêmea. Eu irei falar um pouco sobre cada um desses fatores. Sem mais delongas, deixo-vos com o vídeo. Como distinguir os machos das fêmeas nos canários. Esta é uma temática que, consoante a fase da época e se as aves forem novas, cria dificuldades até ao criador mais experiente. Os canários são aves monofórmicas, ou seja, ambos os sexos têm uma estrutura idêntica. Existem 5 técnicas que nos ajudam a distinguir machos das fêmeas, as quais passarei a enumerar neste vídeo. Exceptuando algumas raças com dimorfismo sexual, ou seja, quando há ocorrência de indivíduos do sexo masculino e feminino terem características físicas diferentes, na grande maioria não é fácil identificar machos das fêmeas. Com efeito, e se uma ave for nova, só a partir de determinada altura do seu crescimento, denota uma diferenciação entre machos e fêmeas. Não raras vezes, aves novas levam ao engano, até juízos com bastantes anos de experiência a julgar aves em exposições. Na fase logo a seguir à muda da pena, é por vezes complicado aferir os machos das fêmeas, pois a diferenciação entre ambos é muito súbtil. Excepto em situações como o dimorfismo sexual, ou em que geneticamente possamos ter a certeza do sexo da ave, como por exemplo no fator canela, o qual está ligado ao sexo, ou seja, se tivermos um progenitor macho canela, ou portador de canela, e a sua parceira seja uma ave de qualquer cor, excepto canela, saberemos que todas as aves canelas daí obtidas serão fêmeas. Esta situação é comum nos canários, porém, é possível haver outros fatores similares em outras espécies. No entanto, a partir dos 8 a 10 meses de vida dos canários, é possível identificar o sexo das aves a partir de determinados fatores, os quais irei falar. Os machos, por norma, são mais magros, têm uma postura mais atlética e normalmente têm a plumagem mais viva. São também, por norma, maiores que as fêmeas. As fêmeas, normalmente, são mais pequenas, mais arredondadas e não têm uma plumagem tão viva como a dos machos, havendo, no entanto, exceções, claro. Perto da época de reprodução, machos e fêmeas mostram diferenças de comportamento, a saber, os machos cantam intensivamente, dobrando o canto, por forma a chamar a atenção das fêmeas. A maioria das fêmeas têm um comportamento diferente. Apenas imitem um trinido e a sua preocupação é a preparação do ninho, procurando materiais para o efeito. Outra das formas de identificar os machos das fêmeas é através das cloacas. O que é a cloaca? A cloaca é a cavidade onde se abrem o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital das aves. Os machos têm a cloaca com o chamado espigão, espetado para fora. As fêmeas ficam cheias, termo usado para a identificação do abdômen arredondado até à zona da cloaca. Estas situações são mais visíveis durante a época de criação em ambos os sexos. A postura normal de uma canária na época de criação é de 4 a 5 ovos, podendo por vezes chegar aos 6. Se detectarem que num casal aparecem 7 ou mais ovos no ninho, deverão ter em consideração que ambos os progenitores poderão ser fêmeas. Ao invés, e se verificarem que o ninho não é feito, que não são colocados ovos e que os progenitores andam constantemente à briga, poderá-se dever ao facto de serem dois machos. Existem, depois, outras formas as quais não são muito praticadas no nosso país no que se refere aos canários e que passo a enumerar. Laparoscopia É uma forma de sexagem das aves a qual consiste em examinar o interior do corpo de uma ave por meio de fibra ótica, permitindo assim visualizar os testículos, os ovários, no caso de ser macho, ou os ovários, no caso de ser fêmea. Teste por ADN Através de um pouco de sangue da ave ou por extração de algumas penas, sendo normalmente usadas as penas da parte peitoral ou abdominal, é possível efetuar um teste para apurar o sexo da ave. Normalmente, efetua-se este último procedimento com frequência nos psitacídeos. Poderemos, então, concluir que existem cinco métodos para sabermos o sexo das nossas aves, sendo os mesmos os seguintes. E pronto, pessoal, mais um vídeo, mais uma temática, mais umas dicas. Espero, sinceramente, que este vídeo ajude alguns de vocês a conseguirem distinguir machos das fêmeas. Muito importante e de não esquecer os cinco fatores que foram enumerados no decorrer do vídeo. Com a ajuda destes cinco fatores, com certeza absoluta que nós conseguiremos distinguir os canários machos das canárias fêmeas. Peço-vos para não se esquecerem de subscreverem o canal, de colocarem like nos vídeos que vão surgindo no canal, e também de clicarem no sininho, por forma a receber uma notificação sempre que sai um vídeo novo no canal. Ok, pessoal? Não percam também as entrevistas que estão a ser feitas e divulgadas aqui no canal, pois também elas têm muito para nós, criadores, conseguirmos reter em termos de dicas e de informações para conhecimento geral de todos nós. Continuação de boas criações. Um forte abraço!